Olha, a gente começa te contando que o Senado Federal promove hoje uma sessão especial com a participação dos governadores para debater ajustes do texto da reforma tributária que está tramitando na casa. Ratinho Júnior já confirmou presença na capital federal. A plenária temática começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, e a expectativa do Legislativo é de que a sessão especial deve durar todo dia, sendo organizada por blocos de representantes por cada região. Os governadores vão participar da discussão sobre a reforma tributária e apresentar suas posições em relação ao texto. Até o início da noite de ontem, pelo menos 14 chefes de executivos estaduais já tinham confirmado presença, entre eles, claro, o governador Ratinho Júnior do PSD. Como coordenador do consórcio de integração Sul-Sudeste, o COSUD, o chefe do Executivo paranaense, vem defendendo uma proposta que fortaleça os estados. Também garantiram presença os governadores de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Além dos vice-governadores de Rondônia e Sergipe, os representantes do Maranhão, Minas Gerais, Pará, informaram que não vão participar desse debate. A sessão de hoje no Senado será acompanhada pelo presidente do Legislativo, Rodrigo Pacheco, do PSDB de Minas Gerais. Além dele, também vão participar o relator da matéria na casa, o senador Eduardo Braga, do UMDB do Amazonas, e o secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Api. A previsão é de que cada governador tenha 10 minutos para fazer um pronunciamento no plenário. Rodrigo Pacheco falou sobre o encontro de hoje. Dia 29 nós temos um encontro aqui que eu considero que vai ser muito proveitoso, que é a presença de todos os governadores e governadoras, todo mundo convidado, para estarem no plenário do Senado e manifestarem suas posições em relação à reforma tributária. O senador Eduardo Braga está trabalhando muito, apesar do incidente que teve aí, está com problema físico, né, problema que ele teve no joelho, mas está se esforçando bastante, recebendo os segmentos, recebendo os governadores e assim sucessivamente. A reforma que está sendo discutida no Senado propõe, entre outros pontos, a extinção de cinco impostos, entre eles o ICMS e o ISS, e a criação de um tributo único, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A repartição do IBS entre estados e municípios seria feita a partir de uma espécie de conselho federativo, porém, governadores e prefeitos temem perder autonomia sobre a própria receita com esse novo desenho. Além da sessão especial com os governadores, o relator Eduardo Braga já informou que serão realizadas oito audiências públicas da Comissão de Constituição e Justiça, que será o único colegiado da Casa que vai apreciar o texto antes dele ir ao plenário. A previsão é que a votação na CCJ seja feita no dia 4 de outubro. Então, o Senado está acelerando o calendário. A vontade do conjunto dos senadores é resolver isso nesse semestre. 4 de outubro temos ali, portanto, pouco mais de um mês para que isso ocorra. Depois da CCJ, a ideia é que acelere bastante para chegar o quanto antes no plenário do Senado. Pelo andar da carruagem, o Senado irá mexer no texto. E, se isso realmente ocorrer, o texto volta para a Câmara Federal para ser debatido pelos deputados, o que vai atrasar a tramitação. Vamos ver se ainda nesse segundo semestre esta questão será mesmo resolvida. Esse momento é importantíssimo. Importantíssimo. Os governadores fizeram algumas concessões para o texto passar na Câmara, mas já com a cabeça dessa discussão do Senado. Foi mais ou menos aquilo. Vamos passar como está aqui, que a gente resolve no Senado. Esse era o espírito entre os governadores. Inclusive, foi a fala do Tarcísio, quando foi ali um dos principais fiadores do texto que saiu da Câmara. Então, agora o Senado tem esse papel importante de discutir, principalmente, o papel dos entes públicos, estados e municípios. Qual que é a preocupação ali? É justamente sobre a autonomia. O governo federal vai recolher tudo e vai fazer o repasse. E aí? Só que o cofre vai ficar com o governo federal, para falar o português bem claro aqui. E os prefeitos e governadores estão com medo disso. E se entra lá um presidente que é mais ou menos confiável, é essa a preocupação. Os estados e municípios, principalmente os municípios que geram as riquezas, todo mundo vive na cidade. Toda fábrica está em alguma cidade. Toda fazenda está em alguma cidade. Aí a cidade que produz a riqueza e que precisa de recursos para asfaltar a rua, para atender aluno de escola pública municipal, para ter guarda municipal, para ter ali serviço de saúde. A gente usa a cidade. É nela que tem que estar o recurso. Vai ficar pedindo dinheiro para o governo federal? Vai ali ficar à mercê de alguma métrica inventada ali na frente? Porque ela não existe ainda. A ideia é de um fundo. Como é que vai ser esse fundo? Vai ter um conselho que vai fazer a gestão do fundo? Mas quem é esse conselho? Ele é paritário, não é? É muito nebuloso tudo ainda. Aí a ideia é que o Senado destrave essas discussões e que o debate agora seja mais qualificado, até porque o Senado é a casa revisora, é a Câmara Alta. Ele serve para isso mesmo, para qualificar o debate, em sua maioria, inclusive composto de ex-governadores, gente que já tocou a máquina pública, que sabe o que está fazendo, ou deveria saber pelo menos. E a ideia, Pedroso, é que o debate qualifique um pouco mais. Vamos acompanhar de perto isso ao longo do dia. E tem que qualificar. Vamos lembrar aqui, os nossos ouvintes do Jornal da Manhã já sabem, mas é bom reforçar. Deputados, Mark, votaram e depois admitiram ter votado sem ter conhecimento integral do texto. Foram questionados sobre alguns jabutis que apareceram no texto final e falaram olha, esse detalhe eu não tinha visto. Porque foi isso que aconteceu. Eles não debateram, não se aprofundaram, não olharam os estudos no detalhe para saber todas as implicações. Tem essa questão que o Mark levantou, que é super relevante, que é a possibilidade de uma concentração ainda maior na União. Porque o que acontece? Muitas vezes a União, ela fala agora, olha, fiquem tranquilos, nós vamos centralizar aqui a arrecadação, mas nós vamos dividir como tem acontecido hoje. Mas ninguém garante que daqui a pouco eles não queiram fazer ali cortesia com o chapéu dos outros. O próprio governo atual já fez isso. Quando eles isentam todos os impostos, eles prejudicam sim aqueles, prejudicam os estados e municípios, porque parte desse dinheiro dos impostos, IPI, todas essas outras contribuições, elas compõem o fundo de participação dos estados e municípios. Ou seja, quando eles isentam essas coisas, eles estão tirando dinheiro indiretamente dos estados, dos municípios, que vão para todos esses serviços que o Mark já alertou. E tem uma outra preocupação que tem ali atacado os governadores, que é de que forma serão feitas as decisões. Lá atrás eles previnham que seria maioria simples, que cada estado seria um voto, que teria ali uma distorção, porque da mesma forma como hoje é no Senado, você teria o maior peso dos estados do Norte e do Nordeste em relação a Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E depois eles definiram que precisaria ter uma representação de 60% da população. Os governadores, alguns deles, o governador do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, mudaram de ideia, Mark. Eles querem agora que, para que algo seja aprovado, você tenha 50% dos votos daquela região. Então, o que possibilitaria é que nenhuma das regiões tivesse ou poder de veto, ou que conseguiriam sozinhas levar uma medida adiante. Então, tem muita coisa para se debater. Fala que a reforma tributária vai ajudar a alavancar o país, mas o que eu tenho percebido é que, sobre a esteira da reforma tributária, o próprio Bernardo Api tem tentado levar mais impostos adiante para lá na frente dizer olha, a gente não aumentou a arrecadação, a gente não aumentou a carga tributária total. Mas, até lá, tem muita coisa que eles querem tirar de dinheiro da sociedade. Exatamente. E você vê que ali os blocos no Congresso, eles se defendem muito bem. É por isso que essa tentativa, na verdade, essa construção, porque ela já é uma construção do COSUD, dos governadores do Sul e Sudeste, é tão importante. Você veja, trouxe aqui, quem que é o relator da reforma no Senado? Eduardo Braga. Da onde? Do Amazonas. Para quê? Para garantir a Zona Franca de Manaus. Ou você acha que não é por causa disso? A Zona Franca já está na Constituição. Mesmo assim, mesmo assim, eles querem ali, ter ali um poder para que nada saia desse benefício. E a gente fica aqui, olhando. O Sul e o Sudeste são responsáveis por cerca de 70% do PIB nacional. Mas a gente fica olhando outras regiões terem benefícios. Não estou discutindo se eles têm que existir ou não, acho que talvez tenham. Mas nós precisamos também cuidar das nossas pessoas aqui. Não dá só para pagar conta. Essa é a discussão do COSUD e é por isso que os governadores são tão criticados. transformaram o Romeu Zema em um monstro, sem ele merecer. Porque ele não falou nada daquilo que a narrativa vendeu. Eu estou curioso para saber como é que vai ser a postura do Ratinho Júnior, que é agora o coordenador do COSUD e vai ficar para ele a responsabilidade de defender toda essa região. Nós estamos falando do Paraná, do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estados, estados importantíssimos que acabam compondo esse bloco, Espírito Santo, e que a gente espera que sejam respeitados lá nessa discussão. É importantíssima essa discussão porque é agora que tudo vai ser desenhado. E outra discussão importantíssima que está nesse debate, Pedro, é esse tempo de transição. Não adianta também aprovar uma lei que vai ficar 10, 20, 30, 40 anos para ser implementada de fato. E veja só a confusão que vai ser. Porque você tem hoje 5, vai transformar em 3. Mas no período de transição você vai ficar com 5 e com 3. Você vai rodar duplo até esses 5 caírem. Então não vai ficar com 8 impostos simultaneamente por algum tempo. Então, como é que vai ser esse caos tributário aí? Aliás, até lembrando aqui a expressão usada pelo Augusto Flores, que é nosso ouvinte aqui, inclusive. O Augusto Flores, curitibano aqui, que lançou aquele livro, o livro Manicômio Tributário. Ele conta as arguras de um pagador de impostos no Brasil. Ele é diretor de pagamento de impostos de uma grande multinacional, Pedro. E conta o seguinte, olha, no mundo, no mundo, o maior departamento para pagar impostos é no Brasil, da empresa dele. Trabalha na Volvo, na sueca Volvo. No mundo, o maior departamento para pagar impostos da Volvo é no Brasil, aqui em Curitiba, inclusive. E daí você começa a analisar. Tudo isso impacta no custo Brasil. Então, não adianta os deputados quererem aprovar, os senadores também ali olhar e tentar aprovar, sem ter uma reflexão crítica muito aprofundada. O Mark falou aqui do termo de transição. Nas regras que envolvem os estados, Mark, tem regra de transição que vai há 50 anos. 50 anos! Veja bem, daí eles trazem essas projeções, e é isso que eu às vezes critico alguns colegas, não porque o IPEA falou que 82% dos municípios e 60% dos estados não terão prejuízo. Mas eles projetam crescimento em 50 anos. É óbvio que a arrecadação nesse meio tempo vai superar alguns prejuízos que regiões mais desenvolvidas podem ter com essa reforma tributária. Mas a gente tem que olhar, é o bolo global, a gente tem que entender a lógica que vai estar permeando tudo isso. Então, tem muito debate a ser feito, é uma questão que ela funda as nossas relações. Grandes revoluções no mundo aconteceram por questões tributárias. Então, a gente tem que garantir que o nosso país se mantenha estável, coeso, mas que as coisas sejam justas dentro do país, porque senão, Mark, é benefício para lá, benefício para cá, e ninguém mais aguenta pagar toda essa conta. Você falou da Zona Franca de Manaus, a gente tem outras áreas de incentivo que, teoricamente, deveriam ter desenvolvido essas regiões. Mas, até hoje, a gente viu muito pouco acontecendo. Vamos lembrar aqui, Pedroso, Tiradentes morreu por causa de impostos. Depois eles tentaram transformar ele lá no herói da república, isso foi uma construção histórica, não foi a realidade, mas ele lutava contra impostos. Na época, a coroa portuguesa queria 20%. O quinto dos infernos. É, por isso que era o quinto dos infernos, perfeito, 20%. Hoje nós pagamos 30 e poucos no imposto de renda, fora o resto. É isso. Então, se o Tiradentes estivesse vivo hoje, sei lá o que ele ia fazer, né?